Realmente, o absurdo está aqui. Um campo de futebol em um bairro de Alacuara foi completamente abandonado e já não existem mais as peladas de antigamente. Muitos que antigamente jogavam o saudável futebol e até despontavam como craque, agora estão sendo consumidos pelo craque. E o campo acabou virando depósito em Túlio. Zé Roberto, vamos falar a respeito do assunto, porque eu gostaria que você citasse o local exato para a gente poder, logicamente, cobrar aí alguma postura do pessoal que cuida de uma situação como essa. Zé Roberto, qual que é o bairro onde o problema acontece, hein? Bom dia, Madalena. Ô, senhor Madalena, aqui no Andalberto Roxo 1, tem um campo aqui, logo aqui nas primeiras ruas, onde estava o circo armado. E estão jogando carniça, entulho, sofá velho, está uma porcaria. Tem criança doente aqui com rato, nós não conseguimos mais contaminar, dominar os ratos aqui. A gente liga a prefeitura, manda ligar para outro, manda ligar para outro e nunca resolve esse problema aqui. Entendeu? É aqui no Roxo 1, na Avenida Silva Silva. Quer dizer, era um campo de futebol aí antigamente? Exatamente. E por que desativaram o campo, hein? Olha, eu não sei, viu? Aqui é um tráfico de torpecentes nesse campo aqui. É uma barbaridade, viu? Roubem as casas da gente, a prefeitura não toma providência, rato, pernelongo, mosca, está difícil viver aqui, viu?